E beleza pessoal que eu quero dar vocês bem vindos a mais vídeo dessa vez galera Eu estou aqui de volta no Minecraft né E dando início a a como é que eu digo velho Há uma nova série no canal né Que o nome da série vai ser O Draco Mostra né Vou estar ensinando a vocês a fazer muita coisa Como vocês já viram tem muita coisa aqui que eu já fiz Mas nem tudo isso deu certo beleza Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que Faz uma porta automática né E está ela Eu não fiz um um jeito muito compacto assim por assim dizer O jeito que seja fácil de explicar e de fazer De fazer Eu terminei de fazer ela agora tá ligado Porque Eu não manjo muito na redstone tá ligado Eu não se mexe com redstone muito Tô aprendendo agora E vou mostrar para vocês como fazer Então galera Aqui é o sistema todo dela Aqui eu vou até botar um pistão aqui para dar mais energia Porque Tem muito pouco Pronto Então galera Vocês podem fazer na sua casa nem algum mapa que vocês fizeram Né E desculpa se o vídeo tá Como O ruido da minha respiração Eu não tenho dois monitores É Um do lado do outro sim Para me ver como é que tá a gravação Então Isso complica muito tá N7 tá Então Vamos usar aqui Autorial Primeiro que vocês tem que fazer A galera tá muito grande né Que Eu não sei mexer né Então Compreendam Primeiro que é que você tem que fazer Vou tentar fazer outro aqui né Vou fazer só o Vocês vão ver Aqui você vai precisar de Pistão com adesivo Que é o Com a slime Um Repita Headstone Um Uma alavanca E o bloco que você desejar Eu gostei de fazer com o bloco de ferro Porque ele é Ele é bonito Então o que vocês vão fazer Vocês vão botar dois Pistões aqui né Um Vocês pulam Um Dois Três Quatro E bota os outros dois Um de frente para o outro E Põe O O Bloco Que você quer né Aí Depois disso vocês vão botar Um bloco atrás do Menosinho Um Debaixo Um Dois Aí agora vocês vão ligar ele né O que vocês vão fazer E Vocês vão ter que ligar aqui toda Isso Galera eu não vou Eu não estou fazendo Porque ele É Só estou mostrando qual é o básico dele Que eu não vou fazer isso né Compreendam Não sei se vocês estão me ouvindo bem Tá galera Desculpa aí Deixa eu ver se o áudio Tá bom Não está bom Nada esse merda Como vocês estão vendo aqui né Agora melhorou mais Beleza Vamos lá Deixa eu ver como está Agora está Está de boa Agora foi Então galera Desculpa Se você não escutou Ali né Então vamos lá Primeiro depois vocês vão Por a redstone Redstone Aqui é só teste tá galera Ligou 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 Agora vamos ver Por que ele leu Olha Vocês vão ligar a redstone aqui né Com A alavanca Então Quando você ativa a redstone Ou A alavanca Ela vai dar energia para As redstone Que vão Dar energia para esse bloco Que vai energizar esse pistão E essa redstone Vai energizar esse pistão Mesma coisa com Esse lado daqui Não muda nada Então galera Caralho Muito fácil Que eu fiz esse ardeio todo velho Pra nada doido Não Ah Eu fiz isso aqui galera Por que Sinceramente meu irmão É Por que eu Tive que botar debaixo da terra Para não ficar assim Ah Você faz uma casa e na frente da casa tem um monte de redstone Assim Para você abrir a porta Não Por que Vocês vão fazer esse mesmo circuito Mas Embaixo da terra Com os blocos Eu fiz aqui ó Você vai Eu não fiz ainda o A parte de saída Quando você vem daqui né Pra fechar Tá Tá Porque Eu Fiquei um monte de tempo sem fazer vídeo Então Eu Tinha que fazer logo e fiz de qualquer jeito Pronto Não Não que eu queira trazer um mau vídeo para vocês Mas Eu tive que fazer com press Depois desse vídeo Eu vou fazer logo outro vídeo seguido né Pra vocês E espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aqui Aqui vocês podem fazer a coluna né E eu não sei se eu vou botar a intro do canal Porque eu não tenho ainda a intro Aquela Está ruim Eu achei Mas se você gostou não tem problema Aqui E Aí vocês vão fazer a casa sabe Aí Aí Aqui Tá E Tchau 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 Tchau